Aí eu fiz uma vez, nada. Aí passou um ano. 2019, 2018? Não, bem antes. Acho que eu fiz assim que eu fiquei maior de idade. Aí fiz, deu em nada. Fiz outra vez, deu em nada. Aí passava dois anos, aí eu fazia, depois não fazia. Não era todo ano fazia. Eu esqueci aí, vou estudar, foda-se tal. Quando, teve uma vez que eu fui pra entrevista presencial. E nessa entrevista eu arrasei, eu me achei muito... Uau, eles me amaram. Não, passei não sei quanto tempo na sala, eu acho que deu certo. Nada. Aí outra vez me chamaram pra ir pra Salvador, meu irmão. Minha mãe nunca tinha andado de avião na vida. Levei a primeira vez, eu fui com minha mãe, olha a palhaçada. Levei minha mãe, a bichinha fez um escândalo dentro do avião, porque tava com medo. Medo. Eu tenho um vídeo que eu choro de rir, ela... Moça, tá fazendo barulho, não sei o quê. Muito bom. Levei, ela ficou no hotel comigo. Aí eu falei, mãe, fica aqui no hotel. Eu vou pra entrevista e eu volto e a gente vai e sai pra comer alguma coisa. Ela falou, tá certo. Comecei a demorar, demorar, demorar. E eu passei o dia na entrevista. Amor, daqui a pouco eu só vi o produtor da Globo. Quem é a Juliette? Eu na frente de todo mundo. Foi. Minha mãe foi pra porta. Ela saiu do quarto do hotel e foi na porta. Chama aí ela que ela tá demorando demais, meu filho. Eu quero saber o que aconteceu. E eu olhei assim, eu falei, agora que eles não vão me chamar mesmo. Aí me chamaram, foi eu, não sei o quê. Não entrei nesse ano, óbvio. Você acha que foi por isso? Não, acho que não. Não era interessante mesmo naquela época. Para. Aí teve a última vez que eu fiz... Aí um amigo meu fez, ei, Big Brother esse ano. Eu já tava numa merda financeira, assim. Tinha quebrado pela pandemia. Minha mãe precisando operar o coração. Eu tava fazendo tudo que você dissesse que fosse moral e legal pra ganhar dinheiro. Eu tava fazendo. Tava quebrada. Tava eu, minha mãe e meu pai vivendo com um salário mínimo. O que você tava fazendo? E auxílio da pandemia. Nossa, tava difícil. Três pessoas. Tava difícil. Com um salário mínimo e um auxílio. E o medo do corpo? Eu advogada, bicho. Eu já tinha conseguido uma ascensão na minha vida, assim. E depois eu perdi tudo. Fiquei... Isso te fez muito mal? Nossa, eu me senti um lixo. Agora eu estudava feito um bicho. Eu não... Eu acordava, eu sentava na cadeira. Eu tenho lesão no cóccius. Porque eu só levantava depois que eu fazia dez horas de estudo, assim. Era insano. Por isso que eu dei que eu ia passar. Porque eu estava desesperada. Eu olhava assim. Eu dizia, meu irmão, eu, meu pai e minha mãe. Eu com trinta anos de idade. Sentei um real no bolso. Não vou... Não permito. Nossa, isso é... Era a única... A única caminha era estudar. Meu irmão, eu trincava urgente. Eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha. Mas imagina a sua cabeça com seus pais. Ela já, tipo, adulta, né? Adulta. E na casa dos trinta. Advogada. Formada pela Universidade Federal. Advogando. Maquiadora. Tinha um estúdio já legal. Quebrou tudo. Fala que o trinta anos bate. Fala assim, trinta anos... Trinta anos é aquela idade, irmão. Eu não cheguei. Trinta anos eu estava antes do podpá também. Eu estava sem nada. Estava passando uma fase muito mal. E trinta anos é uma idade que, tipo assim, mano, você não é mais jovem. Você tem que estar certo na vida, mano. Está todo mundo bem estruturado e você se olha e... E eu estava assim, na merda. E eu falei... Saiu o Big Brother. Eu falei, meu irmão, eu estou jogando na loteria. Eu estou fazendo o que tiver. Vamos de novo. Aí eu estava sem tempo. Eu peguei um vídeo antigo. De outra inscrição que eu tinha feito. E mandei. Eu já estava diferente, amor. Eu já estava com cabelo loiro. Outra pessoa. No vídeo você estava loira. No vídeo eu estava loira. Metade loira, metade... E no... Atuamento eu era outra pessoa já. Mas esse vídeo era bom? Não. Era bom. Era uma merda. Se tu vê o vídeo e fala assim... Oi, meu nome é Juliette. Me bote que eu vou mostrar que eu sou boa. Tipo uma merda. Mas é... Foi esse vídeo que eu mandei. Mandei. Você sentiu na hora? Você falou... Porra. Vai rolar essa porra. Não, mandei. Eu estava pedindo a Deus o que ele quisesse fazer com a minha vida para me tirar ali. Deus, é contigo. Eu vou seguir estudando. Mas o que o senhor quiser. Arruma. Se precisasse ser o que for. Eu ia trabalhar de serviço gerais. Eu só queria sair daquela situação. Não era frustrante, Ju. Tipo você ficar estudando ali 10 horas, 10 horas, 10 horas todo dia. E às vezes não vi uma resposta. Você ficava tipo... Eu ficava... Eu fico imaginando a sua angústia, agonia em casa sozinha. Quando estava só você. Era humilhante. Meu irmão, eu não consegui me olhar no espelho. Porque nem me arrumar. Eu não me sentia... Eu não me sentia digna de... Eu queria só estudar. Para mim ali era o ultimato. Ou eu ia mudar de vida ou eu ia ficar ali. Até mudar de vida. Não tinha outra opção. E aí, resumindo a história. O Big Brother foi... Eu fui passando, fui passando, fui passando. Aí eu comecei a me organizar com os meus amigos que me apoiavam muito. Eles me emprestaram dinheiro para eu conseguir me manter, pagar aluguel e fazer alguma coisa. Enquanto você estivesse na casa. Antes um pouco, eu voltei. Na pandemia, eu voltei para o meu apartamento que eu ia entregar. E os meus amigos disseram, não entregue não. A gente segura aqui. Me emprestaram a grana. Boa, que gente boa. Eu voltei e eles me emprestaram. Hoje são meus sócios e outras amigas também que me emprestaram. Da hora. Me emprestaram dois mil reais. Eu passei o cartão e parcelei. Eu ficava pagando por mês. E os dois mil reais eu sacava. Véi, eu fazia de tudo. Enfim. Nossa, você estava num... Estava na... Estou dizendo a tu, pô. Não tinha dinheiro para fazer feira. Que para Deus. Se tu ver meu carro, era um prego na marcha. Hoje eu sou embaixadora. É sério, pô. Tem esses vídeos na internet. Tem. O meu carro tinha um prego na marcha. A frente caía. Eu tinha que botar em forca-gato, tá ligado? O para-choque não cair. Eu andava com... Véi. E agora você é embaixadora da Udo. O quê? Da GWM, que é a mais nova autoteca do Brasil. Tipo assim. Toma, porra. E eu sou filha de mecânicos também. Então, enfim. Tchau, tchau.